Oi meus amigos, hoje faremos uma receita muito gostosa que é o butadon, que é a carne de porco na tigela. É um prato fácil de fazer e muito apreciado no Japão. Então vamos lá, aqui eu tenho meio quilo, 500 gramas de carne de porco, que é a panceta cortada bem fininha. Você pode pegar uma peça de panceta e congelar, depois fica bem fácil para cortar. Mais ou menos uma colher de sopa de óleo. Em uma panela acrescentaremos o shoyu, o sake, o mirim e o açúcar. O alho. Começou a ferver, vamos abaixar o fogo e deixar o caldo engrossar, que vai levar alguns minutinhos. E agora acrescentaremos o gengibre. E chegando nesse ponto já podemos desligar. E vamos colocar todo o molho por cima. Vamos mexer bem. Vamos mexer bem. Legenda Adriana Zanotto